Houve um pedido de sustentação oral para o item de número 10, o qual foi acatado pelo presidente da mesa, de forma que passa a chamar o item de número 10, relativo ao requerimento administrativo, interposto pelas distribuidoras designadas com vistas à antecipação de recursos da Reserva Global de Reversão, RGR, para prestação temporária de serviços de distribuição. Diretor e relator, Tiago de Bairros Correia, como informei, há um pedido de sustentação oral. Em 21 de 12 de 2017, foram definidos montantes a serem emprestados às distribuidoras designadas no mês de janeiro de 2018 provenientes do fundo RGR. Na mesma data, as empresas Eletrobras de Distribuição Alagoas, Eletrobras de Distribuição Amazonas, Roraima, Piauí, preitearam a antecipação do valor equivalente ao que foi diferido no processo de reajuste tarifário por meio do empréstimo proveniente da RGR. Em 14 de 12 de 2017, a Eletrobras de Distribuição Piauí já havia solicitado o mesmo pleito, além do pedido para recálculo do empréstimo para a inclusão do déficit com contas bandeiras. Em 31 de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira e a Coordenação do GT Distribuidoras Designadas, em nota técnica conjunta, analisaram os referentes pedidos a distribuidoras designadas para antecipação de recursos da RGR para a prestação temporária do serviço de distribuição. Em 5 de 2 de 2018, foi designado o relator da amatória. A sustentação oral será feita pelo senhor Cláudio Rubens Pinho, diretor de regulação das distribuidoras Eletrobras. Bom dia a todos, doutor Romeu, doutor André, doutor Tiago, senhor procurador, senhor secretário. Pretendo ser muito rápido, pelo que eu vi, o pedido vai ser acatado. Ocorre que nós gostaríamos de colocar apenas um ponto, no dia 8 de fevereiro, nós protocolamos aqui uma correspondência de número 003, onde nós pedimos que esse cálculo desse pleito trata daqueles valores que foram diferidos. E o que está sendo colocado é que poderiam ser antecipados como empréstimo, e sob certos condicionantes de tetos orçamentários e tudo, e daquelas formas que calculam a remuneração adequada e tudo, mas nós fizemos um pleito para que, deixa eu só fazer a leitura aqui, que no cálculo desses valores, as distribuidoras, o cálculo ocorresse de forma retroativa, considerando a competência de dezembro. Quer dizer, esses valores, esses limites, são exatamente aqueles valores que foram diferidos, no caso especificamente do Piauí, a quem interessa essa questão de, para que possa ser calculado a partir de dezembro, ele teria um acesso mais rápido aos valores, mas sempre limitado ao teto de 123 milhões, que foi o valor diferido, e tem, além dos outros condicionantes, de haver recursos, de RGR, todos aqueles condicionantes. Então, é só um pedido para que, em atendimento a essa carta 003, de 8 de fevereiro, esse cálculo possa ser feito a partir da competência de dezembro, em vez da competência de janeiro. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se do pleito das distribuidoras designadas, com vista da antecipação de valores equivalentes ao que foi diferido no processo de reajuste tarifário, por meio do empréstimo proveniente da RGR. Adicionalmente, a Eletrobras Piauí apresentou pedido para recalco do empréstimo, para inclusão do déficit com bandeiras tarifárias. A Lei nº 13.360, ao alterar a Lei nº 5.655, autorizou o empréstimo de recursos da RGR para custeios ou investimentos a serem realizados por empresas designadas pelo Poder Concedente a prestação de serviços de distribuição em razão da não prorrogação de sua concessão, nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.773. Trata-se, portanto, das distribuidoras designadas a dar continuidade à prestação do serviço da distribuição até que se conclua o processo de licitação, com vista a contratação do novo concessionário e de mês ser disciplinado pela portaria 388, 2016, do Ministério das Minas e Energia. O artigo 11 da referida portaria estabelece que o empréstimo com recurso da RGR deve ser calculado para assegurar a remuneração adequada à distribuidora designada, dadas pela inequação. Geração operacional de caixa menos os investimentos de reposição, menos os juros da dívida, deve ser maior ou igual a zero. Caso o resultado da inequação for menor que zero, serão emprestados recursos da RGR. A resolução 748, que regulou a matéria, prevê a fixação de uma remuneração adequada de referência, que funciona como um valor máximo para os empréstimos da RGR. Tais valores foram homologados por meio da resolução 2184 e, posteriormente, reduzidos pela resolução 2349, em razão de as tarifas das distribuidoras designadas já terem sido majoradas para contemplar a flexibilização de perdas não técnicas e custos operacionais. Então, sai da RGR e entrou, no caso, nas tarifas. A referida resolução definiu duas contas. A remuneração adequada da referência baseada nos resultados contábeis do ano de 2015, em grande medida, e a remuneração adequada realizada baseada nos resultados trimestrais a partir do último trimestre de 2016. Ambas são baseadas na inequação da portaria 388, mas fazem a avaliação em momentos distintos. Por outras palavras, qualquer um dos critérios respeita os limites definidos na portaria 388. Ainda de acordo com a resolução 748, a SFF deve, a cada trimestre, a partir do resultado do quarto quarto trimestre de 2016, homologar o valor da remuneração adequada realizada, ficando o valor, assim, emprestado limitado ao menor valor entre as disponibilidades de recursos da RGR e a remuneração adequada de referência. E o último valor homologado da remuneração adequada realizada. Diante da melhora do desempenho operacional de alguns distribuidores designados no terceiro trimestre de 2017, o valor do empréstimo da RGR de algumas empresas foi calculado abaixo do limite estabelecido pela resolução 2.199 e 2.341. No entanto, apesar da melhora do resultado econômico, a realização financeira foi adiada em razão dos diferimentos de concorrentes financeiros aprovados no processo tarifário de 2017. Nesse contexto, busca-se uma solução regulatória que permita dar condições às distribuidoras designadas de cumprir o plano de prestação temporária de serviço de distribuição, evitar que o consumidor incorra em duplicidade de pagamento e respeitar os limites impostos para a concessão dos empréstimos com recursos da RGR e respeitar o orçamento aprovado na conta de desenvolvimento energético que inclui os valores da RGR. Tais aspectos foram analisados no âmbito da nota técnica 16, da SFF, SGT e da assessoria do GT que cuida das designadas, quem concluiu pela possibilidade de o cálculo do valor do empréstimo da RGR se dar de forma retroativa, desde que respeitadas as condições de considerar o valor da remuneração adequada de referência e o valor do total de financeiros diferidos. Ainda de acordo com a referência da nota técnica, uma vez que a determinação da redução dos empréstimos resultou em deliberação nessa diretoria, conforme o parágrafo segundo do artigo 2 da resolução 2.184, incluído pela resolução 2.349, decisão no sentido de elevação dos empréstimos da RGR deve ser igualmente submetida à aprovação do colegiado. Segundo a nota técnica, os empréstimos serão calculados mensalmente, conforme estabelecidos na resolução 748, não sendo possível a diluição de custos contabilizados nos meses indicados, a fim de realocar a remuneração adequada aos diversos meses, razão pela qual não pode ser atendida a solicitação da Eletrobras Distribuição POI, relativa à realocação da remuneração realizada da distribuidora no terceiro trimestre de 2017, considerados efeitos de CVA, uma instituição proporcionalizada entre janeiro e setembro. Quanto à solicitação para que o recalque do empréstimo para inclusão de déficit com bandeiras, a SFF reconhece os efeitos negativos de 7.072.544.000. Entretanto, trata-se de ativo financeiro constituído que será recuperado por meio da tarifa ou de bandeiras, além de não haver base legal para que essa rubrica seja ressarcida pela RGR. Então, do expulso e com base nos documentos que constam os processos 48.500.000.544, voto por dar provimento parcial, pedindo antecipação dos recursos da prestação temporária do serviço da distribuição de Eletrobras, Alagoas, Amazonas, Piauí e Roraima, determinar a superintendência de fiscalização econômica financeira que conceda por meio do despacho empréstimos da RGR com efeito retroativo a janeiro de 2018, além daqueles calculados com base no parágrafo 5º, artigo 6º da Resolução 748, as distribuidoras designadas que tiveram componentes financeiros diferidos no processo tarifário de 2017, desde que, primeiro, cada empréstimo mensal da RGR calculado com base no parágrafo 5º, artigo 6º da Resolução 748, mais complemento, seja limitado à remuneração adequada de referência, homologada pela Resolução 2.199 e 2.341. E, segundo, que os valores de empréstimo que superarem aqueles apurados, conforme o parágrafo 5º, artigo 6º, sejam limitados e deduzidos o montante total de componentes financeiros diferidos no processo tarifário ordinário de 2017. Então, dois limites, o da resolução e o do financeiro. E a distribuidora ratifica a aceitação, as condições impostas, mediante o termo de aceitação, firmado por seu dirigente máximo, conforme o minuto em anexo, e que o primeiro despacho deve ser publicado em até 10 dias úteis contados à publicação da presente decisão, devendo os demais coincidirem com as liberações mensais de empréstimos da RGR. Nos despachos que estabelecem os valores mensais dos empréstimos da RGR, consta em apartada expressamente os montantes referentes ao calculado no parágrafo 5º, de acordo com o parágrafo do 5º, artigo 6º, e o complemento limitado à remuneração adequada de referência. E que 4º, que encaminha instruções contábeis para os agentes para refletir os empréstimos latreados pelos componentes financeiros. E negar provimento ao pleito da Eletrobras Piauí para recálculo da remuneração realizada na distribuidora no terceiro trimestre de 2017, conselhando os efeitos da CVA, Constituição, proporcionalizada de janeiro a setembro, bem como o pedido para a inclusão de déficit de bandeiras tarifárias nos empréstimos de fundo da RGR, e alterar as resoluções homologatórias de número 2305 e 2306, 2336 e 2337, mediante a inclusão do parágrafo único do artigo 6º das resoluções, com a seguinte redação. Do valor de que trata o caput, serão deduzidos os valores emprestados com recursos da RGR, que excedam o valor apurado conforme o parágrafo 5º do artigo 6º da resolução 748, de 2016, 6º é um voto. Vejam, a gente está dando provimento somente até janeiro. O pedido das empresas na carta complementar era que fosse dezembro de 2017. O problema é que o orçamento da conta CDE, que tem disponibilizado a RGR, é competência a partir de janeiro. Então, se a gente autorizasse dezembro, na verdade, os recursos seriam canibalizados entre essas empresas de distribuição da Eletrobras e as demais que têm direito a recurso, mas que não tiveram reajustes diferidos. Então, de modo a aceitar o princípio do limite orçamentário, a gente está autorizando somente até janeiro. Em discussão? Tiago, só para explorar um pouquinho aqui o encaminhamento dessa decisão. Ou seja, nos processos tarifários dessas distribuidoras designadas, até seguindo o comando legal, a gente flexibilizou e colocou na tarifa a diferença entre o regulatório e o real para alguns casos, como perdas e alguns outros pontos. Não é isso? Isso. Aí, devido ao índice alto do valor do reajuste, estava com os valores muito altos, aí diferiu-se, diferiu-se, foi feito lá os critérios para não entrar na parcelada, mas diferiu-se uma parte do reajuste. O que a gente está analisando aqui é pegar aquele montante de ferido, que seria recolhido na tarifa, mas, entretanto, prejudica o equilíbrio da empresa, e foi por isso que foi dada essa flexibilidade, e repor esse valor com o adiantamento da RGR. É isso. O que ocorreu foi assim, na hora que você calcula a remuneração adequada, ela tem lá uma fórmula e você vê a remuneração onde ele está. Essa diferença a gente dava um empréstimo de RGR para garantir a remuneração. Quando você aumenta a tarifa, essa diferença diminui. Então, ele não teria necessidade de receber esse recurso por essa regra. Só que a gente diferiu parte da tarifa à questão do financeiro. Ele não recebeu... Então, na verdade, a gente está falando, olha, você tem o direito a receber um financeiro que é lá na frente, mas eu posso te antecipar um financeiro porque tem espaço orçamentário na RGR. Para efeito tarifário, dá nulo, porque, na verdade, eu vou reduzir até o efeito o dente lá na frente. A incentiva é um empréstimo, né? Eu estou te dando agora e lá na frente, quando você arrecadar na tarifa, você volta para a RGR. Isso. É isso. E agora, quais são essas duas travas que estão sendo colocadas aqui? Em outras palavras, quando a gente cita esse parágrafo quinto do artigo sexto, é o que você tem que olhar lá a questão da remuneração adequada. Eu não posso pagar mais do que aquele limite que a própria norma já dizia. E o segundo limite é o seguinte, eu vou te pagar também limitado ao financeiro. Então, já que eu estou autorizando a você a repor o financeiro, o crédito vai até esse limite. Na prática, esse segundo limite até onde eu enxerguei, ele acaba não sendo atuado. Eu não entendi essa... A primeira, tudo bem, claro, tem que estar limitada, a remuneração adequada faz todo sentido. Essa do financeiro, eu não compreendi. Qual que é a análise que é feita? Eu deferi lá deles 100 milhões. Então, você só pode buscar 100 milhões, porque foi o que foi deferido do seu financeiro. Eu não posso emprestar para cobrir 100 milhões, 200 milhões. Eu só posso emprestar até 100. Mas, na prática, esse limite aqui, ele nem vai ser atuado. É meio retundante. É, mas não vai nem ser atuado, porque o limite da remuneração vai bater primeiro. Da receita requerida. Então, há necessidade de constar essa outra trava aí, já que não vai ser praticada? Existe uma possibilidade da gente ter alterações nesses valores, inclusive se for suspenso eventualmente um repasse de RGR por conta das demais razões. Então, eu acho assim, que é seguro ter os dois limites, até pela forma como foi motivado, que a gente está dizendo que vai repassar o que foi deferido financeiramente. Acho que não tem... Mas, antes, bate na receita requerida. Porque o conceito é esse, o conceito que nós já discutimos lá atrás foi exatamente permitir que aquele que foi, que ele vai ser capturado pela CVA, mas ele tem, ele mitiga o econômico, mas não tem o fluxo financeiro. Nós dissemos, olha, dado que foi deferido e a preocupação maior é com o financeiro, então nós vamos incluir nesse empréstimo esse que foi deferido também da tarifa, como já foi explicado. Bem, por conceito, ele não pode ser superior ao que foi deferido, porque agora não sei se é necessário, mas não é demais. No meu modo de ver, ele não afeta, porque não pode ser maior mesmo do que o que foi deferido. Esse é o conceito. Você quer fazer algum esclarecimento? Eu acho que talvez eu não tenha sido muito claro. É o seguinte, as regras da forma como estão colocadas aí, para as resoluções anteriores e também na nota técnica 16, elas... Claro, existe um limite do valor que foi deferido. Então, são 155 milhões no Amazonas, 123 no Piauí, 113 para Lagoas e 55 para Boa Vista. Então, esse limite, isso está muito claro. Agora, como se considerou a competência a partir de janeiro, está imposto um fluxo possível de liberação, que é o nosso pleito, foi o que fizemos na Carta 08, que se fosse considerado a partir de dezembro, esse fluxo poderia ser um pouco antecipado. Não, isso está compreendido. A questão é só... Então, tá. Obrigado. Não, não, isso está compreendido. É o que o diretor Tiago comentou, que conceitualmente faz sentido o que você disse, mas esbarra num limite que, quando nós definimos o orçamento da CDE, nós colocamos a previsão só para 2018. Então, uma eventual liberação de valor superior a esse, haverá necessidade de um certo transferência de recursos que isso prejudica o próprio fluxo de caixa da CDE. E, como é uma situação já passada, de alguma maneira, isso já está resolvido. Agora, vai ter um complemento, mas que busca a competência só de janeiro. É isso que eu entendi que o diretor Tiago expressou. A gente tem um limite econômico que vai só até janeiro mesmo. Se a gente incluísse para essas distribuidoras recursos da RGR superiores a isso, significa que faltaria recursos da RGR para o conjunto, que é o próprio conjunto aqui. São outras contas, né? Eu ia fechar em alguém aqui. Acho que o Acre está fora. Então, ia ter que acabar perdendo o Acre. Então, a gente acha que o correto é usar o recurso que tem lá da forma como originalmente tinha sido pensado, que era antes do diferimento e tudo. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Na verdade, é um dispositivo bem longo, mas não há nenhuma alteração. Portanto, eu proclamo que a diretoria decidiu nos termos que acabou de ser lido pelo diretor relator no dispositivo. Obrigado.